Vamos lá, eu vou cair aqui Eu vou cair Me derrubaram aqui, ó Entrar cá nessa casa que eu quero entrar Direto nesse troço aqui, ó Ficar vendo a habilidade do maluco Muito bom Pega seus itens Mas não vacila não Não se relaxa demais Vai que alguém cai aqui em mil comigo Eu não sei Isso É que é arma de verdade Isso é que é arma de verdade Opa, que é isso que aparece aqui Mano, eu tô com duas doze, velho Nada a ver Isso não vai me ajudar Tá, isso aqui vai me ajudar um pouquinho Gostei Agora isso aqui atrás vai me ajudar muito, velho Vem cá E você também Se alguém vier um pouquinho longe Tá com a granadinha Opa Que foi isso que aparece aqui Ah, tudo bem Ok, vou pra casa aqui do lado Deve ver alguma coisa Eu queria que ele despeguei Pegar esses caminhão Mas é totalmente Proposicional pro boneco Deixa eu sair aí Nesse armamento que eu tô usando Vou usar esse daqui Embora que eu não acho muito boa Essa arma Eu vou estar usando ela Ok Pega isso aqui Pega a cura Ok, vem pra cá Tem o que aqui Tem isso E isso aqui é o que Ah, a mira É já dois Ixi, peraí Com o gravador aqui Fica meio complicado Eu vou deixar o gravador aqui em cima Olha Essa mira é boa E isso aqui também É bom pra caramba A minha tranca Quem não gosta Mas eu não vou pegar a minha tranca Eu vou ficar com essa duas mesmo E com isso aqui Nossa, isso é horrível, mano Pega a minha tranca Eu falei É bom que você vem sozinho Nesse canto aqui É uma beleza Quando você vem sozinho Para, boneco Planos Tá daqui de mil Eu vou lá pra Pra P.E.K.K.A Marcar a P.E.K.K.A Lá Vou lá pra P.E.K.A Será que não tem ninguém Naquela casa ali, não? Vou ver O rim Eu não consigo gravar Sentar alguém aqui Tipo Eu não consigo gravar Com alguém do meu lado É, do meu lado Diz que isso foi dando de queda Eu acho que foi dando de queda, mano O que? Eu tô indo pra lá Mano Eu acho Que Se eu não tiver cuidado Eu vou morrer Porque aqui é um ambiente bem aberto Então eu tenho que manter o olho aberto, velho É perigosa Ficar aqui, mano Olha lá Essa que eu quero Essa Olha Esse gráfico, mano Coloquei no gráfico Ultra Tá muito bonito Só faltava shader, né Do boneco Não tinha uma sombra Opa Morreu a pessoa aqui Morreu sim aqui O que que ela deixou pra trás? Olha isso Que belezura A pessoa que não pegou isso aqui Minha filha vacilou Ou vacilou porque Tava com uma capacete melhor Caramba, não tem bala de doze aqui? Precisava, né Minha filha Tava precisando muito de bala de doze A área segura Tá pra lá Pega isso O que que é isso aqui? Bolsa Não, é bolsa inferior Eu não quero Ok Tá, eu acho que eu vou lá pra mil já Mil não, né Vou lá pro meu destino Morre, filho da mãe Morre Morre Olha lá Ai, caramba Aqui é minha Aqui ou é minha? Pega aqui ou não? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Você vai morrer ainda Você vai morrer Calma aí, calma aí Fica esperando Ah não, tá vindo mensagem Ai, que droga Que droga Morre Não quer morrer, velho Não quer morrer, morre Morreu, pronto Morreu Filho da mãe, mano Nossa, preciso de que de vida Vou ficar aqui não Aqui é perigoso Vou ficar aqui não Vou ficar aqui não Vou agachar aqui, ó Deita aqui Deitei, boneco Recupera a vida Com a dor de na mão Recupera a vida aqui Quando recuperar Eu já vou indo Recupera, recupera, recupera Boa Levanta Se embora com o meu destino Deve ter pessoa ali na frente Fazer uma recarga aqui Da minha mama Recarrega 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 Pronto Ok 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 Tá vindo de onde, tá vindo de onde Vai de trás Alô É ele? É ele Toma, toma, toma Tirei Corre, 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 corre Caramba, caramba, caramba Pega a dor, pega a dor Corre, corre, corre Derrubei, derrubei, derrubei Cidete aqui Pega a munição daquela na metralha drolha Ok, capacete O que que tem mais de bom aqui? Aqui Ok Ok, vamos lá Recarga Usa isso aqui Aqui Coloca Ok, pronto Coloquei Tudo beleza? Tudo beleza Vamos recuperar minha vida aqui E Partir Isso aqui é campo aberto Vou rastejar até ali Tá aí mais alguns caras vivos Oh, oh Quem tá atirando? De onde tá atirando? Daqui de trás Daqui de trás O drone passou Ele começou a atirar Pra derrubar o drone Cadê ele? Ele destruiu Ele tá em algum lugar por aqui Eu não sei em específico Onde ele tá Mas eu preciso saber Cadê você? Olha lá, olha lá Tá ali dentro da casa Ah Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai Ai morri foi uma boa jogatina ó quinto lugar peguei um lugar bom galera é o seguinte eu gravei aqui free fire pra vocês né e tal uma jogatina de free fire eu não sei se vocês curtiram a jogatina de free fire mas vocês curtiram deixa o seu like aí que é pra eu saber e fazer mais pra vocês aqui beleza olha a camisa totalmente preta era isso que eu queria e veio é eu odeio quando vem essas coisas mas até que às vezes é bem demais tá bom eu vou colocar aqui a camisa preta e é isso se vocês quiserem mais gravações de free fire é só deixar o like aí que eu já automaticamente foco não é um preto tão bonito assim então eu vou ficar usando ela mesmo não 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 é um preto bonitão que eu quero é isso se vocês querem mais gravação de fare deixe seu like e tal que eu já vou saber e vou gravar mais pra vocês um episódio um episódio de free fire bem complicadinho até de gravar mas esse lugar de boa foi de boa esse aqui foi de boassa então é isso até a próxima do seu canal para a gente alcançar os 80 inscritos está bem pertinho mesmo e é isso tchau